A composição das informações do modo fone de pagamento. Hoje, além do CIM, vocês têm o CIMAP. O sistema CIMAP hoje não está cruzando as informações quando vocês enviam o CIMAP para o tribunal. Quando a gente quer saber alguma informação, a gente faz pesquisa no banco de dados e acaba verificando as informações. A partir de 2013, vocês terão o CIMAM e o CIMAP. No entanto, no CIMAM, vocês terão esse modo, o fone de pagamento, que o objetivo é demonstrar todos os pagamentos para todos os servidores que compõem a fone de pagamento. Então, nós teremos a execução orçamentária, o empenho da cimapagamento e a gente vai verificar o que compõe esse todo do empenho. O que foi liquidado e o que foi pago para cada servidor. Não deixando de lado o que é o CIMAP. O CIMAP é um sistema da diretoria jurídica. Ela está implementando esse sistema para as finalidades da própria diretoria deles. Para fins de acompanhamento de concurso público, teste imitivo, promoção. A legislação que trata da arrecadação do servidor dos municípios. O módulo aqui, ficha financeira. Capitar o movimento de todas as verbas da folha de pagamento mensal por servidor. Essa ficha aqui, ela vai demonstrar o orelite do servidor. As verbas e os descontos. Na sequência, a gente vai entrar na tabela para demonstrar quais informações compõem essa tabela. Da mesma forma, a contribuição previdenciária, que tem reflexo para o despeito do pessoal. A contribuição previdenciária para os subacentuais autorizados para a contribuição do servidor e patronal do regime do MPPS, que é o regime próprio de previdência social e o regime geral. Destacando aqui que para o regime geral, as alíquotas de desconto dos servidores não serão obrigadas a informar. Somente para o regime próprio. Então, vocês estão obrigados a informar aqui as alíquotas de contribuição. Os percentuais de contribuição dos servidores. E patronal do regime próprio, segurado e patronal, e patronal do regime geral. Por que do regime geral e patronal só? Porque tem aquela tabela diferente de alíquotas no regime geral, não tem? Então, nós já sabemos quais são as alíquotas possíveis. E no regime geral também, nós vamos captar a contribuição patronal. Por que a contribuição patronal? Porque ela varia de 21% a 23%. Exato. Por isso, a captação, a contribuição patronal do regime geral, contribuição patronal, percentual de contribuição patronal do regime próprio e percentual de contribuição do segurado, do servidor do regime próprio. Com exceção do regime geral. Base, previdência e fonte de pagamento. Captar dados da base de cálculo prevenciário da fonte de pagamento. Então, o que compõe a fonte de pagamento lá empenhada? Folha versus meios também, nós vamos fazer a vinculação da folha versus empenho nessa tabela. Captar a vinculação da fonte de pagamento por servidor com o respectivo empenho. Aí vocês me perguntam, mas eu faço o empenho global da secretaria ou da prefeitura, como é que eu vou fazer essa vinculação? Então, você vai fazer o quê? Um servidor está para mais empenho como o empenho está para mais um servidor. Então, aquele empenho de despesa global lá que vocês fazem com a folha de pagamento, você vai ver aqui, ó. Servidor fulano está para o empenho, servidor ciclano está para o empenho e assim por diante, até compor a folha como um todo. Folha versus pagamento. Aqui é a folha com o que realmente foi pago líquido para o servidor. Captar os pagamentos realizados da folha por servidor. Então, aqui será o pagamento líquido por servidor. E previdência versus empenho também tem reflexo na despesa do pessoal. Captar a vinculação das obrigações patronais da folha de pagamento com os respectivos empenhos. A composição da primeira tabela. Padrão em todos os módulos, está em todas as tabelas. O ID pessoa, que é o código identificador da entidade junto ao tribunal. O número do CPF do servidor. E se o ID é tipo de verbas, então a tabela específica de tipo de verbas, que é aquela que vem lá no ato de pessoal. O que é rendimento e o que é desconto. A periodicidade da informação mensal. O número do mês base, o ano base e o valor lançado. Perceber que o valor das notagens do vento de desconto. Nesse campo aqui, ele não aceita valor negativo. Na tabela, ele vai tratar o que é desconto, se é sim ou não. E o que é rendimento, sim ou não. Então, não é necessário vocês informarem quanto o valor for desconto. Vocês informarem o valor negativo. O sistema não vai aceitar. Você digita o valor do desconto. Aí, a classificação aqui, dependendo do tipo de verbo, ele já vai considerar o que é desconto e o que é rendimento. Contribuição previdenciária. O ID pessoa, mês base ou ano base. O ID tipo de regime, se é próprio ou regime geral. Tem uma tabela específica, que trata que é o tipo de regime previdenciário. E o ID tipo de contribuição previdenciária, se é contribuição descontada do servidor, segurado ou contribuição patronal. E o percentual de contribuição. Com exceção do regime geral, que você não irá informar a contribuição patronal. Então, nessa tabela, você não é necessário, você está informando para o regime geral, o percentual de contribuição patronal. Nessa tabela, é obrigatório o registro do quê? Do percentual de contribuição do RPPS, tanto patronal como dos servidores, e a contribuição patronal do regime geral. O percentual de alíquido de contribuição dos servidores do regime geral, não é necessário estar informando nessa tabela. Base, previdência, folha. ID pessoa, padrão em todas as tabelas. Mês, base, ano, base. Tipo de regime, se é próprio ou regime geral. E o ID tipo de contribuição previdenciária. Se é a contribuição patronal ou contribuição do servidor. E o ID tipo natureza, base, folha. Os tipos de natureza, base, folha. Aqueles que foram extraídos lá do ácido pessoal, acrescentando, o que está faltando acrescentar aqui é agente político. Aqui no caso, enquadraria os vereadores. Então, temos o cargo de comissão, inativos, membros do conselho tutelar, pensionista, prefeito e vice-prefeito, secretário, municipal, servidor, que enquadra os servidores efetivos e agente político. Então, vamos incluir aqui o agente político para contemplar os vereadores. E o valor base. Informar o valor base de cálculo de cada operação registrada. Folha versus empenho. Então, a vinculação da folha de pagamento ao respectivo empenho. Então, o ID pessoa, o CPF do servidor, o mês base, o ano base e o número do empenho. Então, aquelas secretarias, aqueles municípios, aquelas entidades que fazem um único empenho global, ela vai informar o quê? Vai abrir aquele empenho lá, bruto, por meio dessa tabela. Nós queremos conhecer o quê que compõe aquele empenho de despesa com a folha de pagamento por meio dessa tabela que é abrindo por nome do CPF do servidor. O ano do empenho e o ID origem empenho quando for decorrente de cisão, fusão e incorporação ou extinção da entidade. Em que ocorreu o empenho lá e o município agora está pagando aquela despesa decorrente daquele empenho. Então, vocês vão informar o ID origem do empenho lá da entidade quando ocorreram decorrente dessas situações. Por cisão, fusão, incorporação ou extinção da entidade em que o município está assumindo esse pagamento. O valor bruto e o valor líquido. Folha versus pagamento. O ID pessoa, o CPF do servidor, o número do mês base, o ano base. O ID tipo de operação pagamento. Se é o tipo de operação, pagamento via caixa, via banco ou inscrição em consignação. Tem uma tabela específica publicada nos layouts, que é o tipo de operação pagamento. O número da operação que ocorreu lá na caixa ou banco, lá no movimento diário de bancos ou no movimento diário de caixa, vai ter uma numeração sequencial. Então, o número da operação que ocorreu lá, você vai trazer esse número da operação aqui em que ocorreu a baixa. Ou pagamento via caixa ou via banco ou se é inscrição em consignação. Então, aquele número da operação que ocorreu no movimento diário de caixa ou bancos, vocês vão trazer a informação desse número, dessa operação para cá. E o ano da operação do caixa ou banco e o valor realmente pago. O tipo de operações que eu tinha falado para você, de operação pagamento. Previdência versus empenho. Da mesma forma, o mês ou ano base. O ID tipo de regime de previdência, se é próprio ou regime geral. O tipo de contribuição, se é uma contribuição descontada dos servidores ou se é uma contribuição patronal. Qual o número do empenho, o ano do empenho e quando for decorrente das situações de decisão, fusão, incorporação e extinção da entidade. Qual o ID origem do empenho que a entidade agora está assumindo esse pagamento. E o valor da obrigação previdenciária. São seis telinhas simples. Eu acho que não há dúvida em relação às informações que compõem cada tabela. Isso é para fins de verificação e detalhar o que realmente vocês estão empenhando lá em despesa com o pessoal. Conhecer o quê? O que é contribuição patronal? O que é realmente folha de pagamento de servidores? E o que realmente foi escrito lá nas consignações junto aos regimes? Tanto o regime geral como o regime próprio.